Em crianças, hoje eu vou contar para vocês a historinha A Borboleta e a Árvore Desencantada. Era uma vez uma borboleta que depois de completar sua metamorfose de ovo a lagarta do casulo A Borboleta resolveu sair pelo mundo descobrindo as aventuras da vida. Um dia ela passou por um lugar lindo, cheio de árvores bonitas, com diferentes tipos de folhas, de altura, de raízes, de tronco. Uau! Ficou encantada. Lá de longe avistou uma árvore chamada Ipezinho e observou que ela estava triste, chateada. A Borboleta abriu suas asas e planou entre as flores. Voou entre todas as árvores e pousou nos galhos de Ipezinho. Por horas ficou ali só observando e tentando descobrir o motivo daquela tristeza. Sempre passava por ali um pássaro, o Fofo, que anunciava a todos o que acontecia. Neste momento, Fofo passou gritando Acabou o verão! Já é outono! Ipezinho suspirou olhando para o chão E a Borboleta logo perguntou O que houve? Por que está assim tão desencantada? Veja você, disse Ipezinho olhando para cima As folhas das árvores estão caindo Muitas já estão sem folhas E as minhas parecem que também vão cair Mas eu não quero ficar sem folhas Eu preciso delas Eu gosto delas Percebendo tamanha tristeza A Borboleta resolveu contar a Ipezinho a sua história De como enfrentou todos os obstáculos que apareceram Num dia era um frágil e minúsculo ovo grudado numa folha molhada Num lugar qualquer No outro, uma faminta lagartinha Que tinha que se proteger de todas as aves do céu E não conseguia fazer sua barriga parar de roncar Comia de tudo O tempo todo até que ficou enorme Uma super lagarta vagarosa Então, antes que virasse comida de passarinho Ela se agarrou num galho E ficou ali, encolhidinha Quando percebeu, estava presa na sua própria casca Não conseguia se mexer Parecia que ia ficar ali para sempre Mas não desanimou Começou a revirar Esticar Até que abriu um buraquinho no seu casulo E por ali, fazendo muita força E muitos movimentos Ela conseguiu sair Mas estava tão feia Tão amassada Não queria ficar assim E também ficou triste Foi quando viu o fofo Passando e gritando Vai passar, vai passar Neste momento Ela deu o seu melhor E se mexeu tanto Que abriu suas asas E se viu como ela é Ficou grata por tudo E já não estava triste Foi quando se ouviu O fofo novamente gritando Está frio, está frio A borboleta disse Ei, fofo Você é muito fofo Fofoqueiro A borboleta olhou para Ipezinho E falou Com você também é assim Para chegar a ser uma grande árvore Cheia de flores bonitas Suas folhas no outono vão cair Mas vão renascer mais lindas E mais fortes E você vai ficar muito bonita Então todas as árvores daquele lugar Começaram a balançar seus galhos Deixando suas folhas Deixando suas folhas caírem no chão E a Ipezinho Também começou a balançar seus galhos Pois agora Sabia que logo logo Novas folhas mais lindas E mais fortes Iriam nascer E se tornou A Ipezinha Mais feliz Daquele lugar E a borboleta Seguiu seu caminho Colecionando memórias E fazendo Grandes amigos Mas um dia Ela retornou Aquele lindo local E encontrou A Ipezinho Muito feliz Com seus galhos Cheios de folhas novas De todos os tamanhos E cores Prontas Para desabrochar Lindas flores Deixando o lugar Muito mais bonito Fim Tchau Tchau